A CIDADE NO BRASIL Alex, você está vivo. Eu pensei que eu nunca mais fosse vê-lo. Eu quase não sobrevivi ao ataque do Hans-Hig. Você está bem? Eu quero saber o que houve. Jim, não temos tempo para isso. Eu quero que todos venham comigo. Vamos embora. O que é isso? É uma nave do tempo. Sim, já estou com a radiografia. Sim, já estou com a radiografia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LUTANDO CONTRA O DESTINO Versão Brasileira Herbert Richers Informa! As ações de vocês aqui alteraram a história E agora estas mudanças estão começando a afetar o futuro Mas como o futuro pode mudar? Eu não posso lhe dizer Presta atenção Frex e Ranzik não são mais aliados E pelo que soubemos, está construído um super robô Que é capaz de arrasar uma cidade inteira Ele tem que ser destruído E é por isso que eu estou aqui Eu vou assumir o Ranger Vermelho O quê? Mas o Wes é nosso Ranger Vermelho E ele é ótimo Talvez O destino do Wes É assumir a empresa do pai O Biolab Talvez fosse Mas o futuro não está escrito Cada um pode mudar o próprio destino Errado Tudo o que fez até agora Aconteceu porque eu deixei Tentei evitar que a história fosse alterada Mas o robô do Frex é muito poderoso Tive de vir pessoalmente Você vai cumprir seu destino E assumirá o Biolab Porque seu pai vai morrer amanhã O quê? Eu vi meu pai hoje mesmo, de manhã Ele está ótimo Wes, é o Eric, está ouvindo? Pode falar, Eric O seu pai foi ferido Acho melhor vir para o hospital imediatamente Ele está muito mal Eu lamento pelo seu pai Mas não pode mudar o destino Wes, espera Vamos ao trabalho, gente Eu sou o líder desta equipe agora Vocês seguirão as minhas ordens Jim Temos muito trabalho a fazer Preste atenção Faremos a reunião da diretoria como planejado Leve ao jurídico Temos um problema É uma pena que o Sr. Collins esteja tão mal Mas não podemos parar o Biolab A empresa era a falência sem alguém no comando Eu concordo Mas a pergunta é Quem será o responsável pelas decisões Até que ele se recupere? Com licença, senhores Mas talvez nós possamos... Obrigado, mas este é um assunto da diretoria Não lhe diz respeito Entendi Onde é o quarto 106, doutor? É por ali Não conheço ninguém mais turrão que seu pai Ele vai superar isto, Wesley Não pode mudar o seu destino O seu pai vai morrer amanhã Olha Alguém precisa assumir o Biolab Até que seu pai melhore E ele gostaria que fosse você, Wesley Chegamos Esta é a nossa base de operações? É? Que tal, Alex? E podemos controlar toda a cidade daqui de cima Desculpe, eu atraso Ótimo É uma área bem segura Mas que roupas são essas? Onde estão seus uniformes da força do tempo? É o Wes achou que seria melhor se não chamássemos... O Wes achou O Wes é um civil Agora avistam seus uniformes Estão ridículos Olha, Alex, a gente não está de brincadeira aqui Temos nos esforçado muito para capturar o Hansic É, eu estou vendo Se esforçaram muito mesmo O que foi que deu em você? Como assim? Bom Para começar Você estava vivo esse tempo todo Eu não acredito que você não me contou E agora parece desse jeito e vai dando ordens por aí Alex, você não pode fazer... Escuta, Jenny Esta missão é mais importante do que eu e você Ou de qualquer um Se não deixarmos o coração de lado Não teremos chances de salvar o futuro Assim é melhor Deve acontecer daqui a... Alguns... Agora O que está havendo? Não cometa? Não O que foi aquilo? Já vão descobrir Agora vamos O local é esse É hora da força do tempo O que estão esperando? Vamos, galera Prontos? Prontos É hora da força do tempo E agora, Alex? Já vão ver Fiquem atentos Circuito Ative os planadores do tempo Sim, senhor É pra já Sequência de lançamento iniciada Preparar para lançar os planadores do tempo É em 5, 4, 3, 2, 1 Lançar Lançar planadores do tempo Distantes Lançar planador da sombra Megazord da sombra do tempo Modo azul O que é aquilo? Aquele é o super robô do Frex Dragontron É mais poderoso do que todos que já enfrentaram até hoje Podemos vencê-lo? Não vai ser fácil Ele tem mais poder que os Megazords Mas tem que haver um jeito Ele não é vulnerável? É Só há um ponto vulnerável O centro de energia É nele que temos que concentrar o nosso ataque Não parece tão difícil assim Mas é Se errarmos Mesmo que por um milímetro O centro explodirá Levando todos nós com ele É muito perigoso É Talvez Mas é a nossa única chance Dragontron Minha magnífica criação Os Power Rangers Não tem ideia do que os aguarda O mundo inteiro temerá os robôs Quando acabarmos de demonstrar o nosso incrível poder Senhoras e senhores Vamos começar, está bem? Todos nós estamos muito preocupados com a recuperação do Sr. Collins Mas eu tenho boas notícias Wesley Collins concordou em assumir o lugar do pai Que bom Ele será o presidente até que o Sr. Collins tenha condições de retornar Ah, que maravilha Vai, Dragontron Encontre o Megazolt E destrua os Power Rangers Fixar alvo Dragontron, olha pra trás O Frex avisou ele Agora virá atrás de nós Se olharem a página 5 do relatório semanal Verão os gráficos Agora irei atualizá-los rapidamente Sobre o mercado canadense Que subiu 4 pontos em relação ao último trimestre Nossas filiais no Canadá Estão indo muito bem E está na hora de decidir se devemos Ou não nos expandir para outros mercados Que Rex, atacar Quantasauro Rex Ranger Quantum Bem na hora Conta só no Rex Manda o Megazord Mísseis Quantum Disparar Viram aquilo? Não é possível Nossos mísseis nem o arranharam Eu não acredito Atenção, segurem-se Ele é muito poderoso pra gente O que vamos fazer, Wes? O quê? Wes? Quero dizer, Alex Jim, temos que ficar concentrados Entendido? Desculpe, Alex Eu não queria Deixe isso pra lá Lasers, força total Fixar e disparar Oh, não Não somos fortes o bastante Queria Wes aqui Para ajudar a gente Por favor, Sr. Collins Não somos fortes o bastante K-Rex, morta o dinossauro K-Rex, morta o dinossauro Vamos atirar direto no centro de energia Dragontron, retornar Eu preciso avaliar os estragos A próxima vez, o dragontron Concluirá sua missão Isso é o trombeto Confie em mim Com o tipo de atuação que demonstraram hoje Não teremos a menor chance contra o dragontron Tem noção do que pode acontecer? Não se importam com o futuro? Será que o esqueceram completamente? Não esquecemos Senhor Espero que não Porque se esta missão fracassar Não haverá futuro para ninguém Dispensados Eu é que te dispenso Ninguém se importa mais com o futuro do que a gente O que foi que você viu nesse cara? O que fizemos para deixar Alex tão zangado? A gente não fez nada, Kate Sinto falta do Wes Todos sentimos Não pode mudar o seu destino Seu pai vai morrer amanhã Continua Seu pai vai morrer amanhã Música Música Música